Como fazer um abdominal canivete Fazendo o abdominal canivete básico Deite-se no chão e estenda os braços e as pernas Levante os braços para cima da cabeça e deixe a coluna em uma posição neutra Sem arquear a lombar Se você for fazer o exercício no chão Pelo menos use um colchonete ou uma esteira de yoga Respire fundo antes de começar A respiração é uma parte muito importante do exercício Lembre-se de inspirar na hora de relaxar e expirar na hora de contrair os músculos para melhorar a Circulação de oxigênio durante o abdominal e evitar câimbras e hérnias Expire Contraia o abdômen e estenda os braços e as pernas Tente estender bem as pernas e levanta-las a um ângulo de 35 a 45 graus em relação ao chão Ao mesmo tempo Levante os braços por cima da cabeça até eles ficarem paralelos aos membros inferiores Enquanto isso Você também vai levantar o tronco Tire a cabeça do chão no mesmo ângulo que o tronco Não aproxime o queixo do peito e nem jogue a cabeça para trás Ou você pode lesionar o pescoço Faça movimentos lentos e controlados para não lesionar as costas Fique na posição erguida por cerca de 3 segundos Conte até 3 nessa posição para notar mesmo os benefícios do exercício depois de um tempo Esse tipo de treino estático aumenta a força e a estabilidade Inspire enquanto abaixa os braços e as pernas Respire fundo e volte os braços As pernas e o tronco ao chão devagar Continue estendendo os membros Por mais que seja difícil não flexionar os joelhos de leve Faça duas ou três séries de 10 a 12 repetições cada Depois de fazer a primeira série Descanse por 30 a 45 segundos Assim Os seus músculos vão ter mais tempo para se recuperar Mas não há ponto de relaxarem totalmente Tente fazer duas ou três séries quatro vezes por semana por pelo menos um mês e meio Fazendo variações do abdominal canivete Comece com o tronco e as pernas elevados de leve Adote a posição inicial do exercício Mas erga o tronco e as pernas de leve Faça o abdominal canivete normal Mas tente não tocar o chão na hora de descer os membros Faça o abdominal canivete lateral para trabalhar os oblicos Para começar Deite-se de lado no chão Flexione o braço direito para deixar a mão atrás da cabeça e coloque o braço esquerdo no chão para Se apoiar Contraia os oblicos e levante a perna direita para aproximar o ombro desse lado do quadril Respire fundo antes de começar e expire na hora de levantar a perna e o braço Depois Inspire ao voltar à posição inicial Tente fazer o crunch canivete com uma bola suíça Para fazer o crunch em uma bola suíça Comece na posição da flexão Com as mãos no chão e alinhadas aos ombros Enquanto isso Apoie as canelas na bola e flexione os joelhos para girar lá para frente até chegar à barriga Volte à posição inicial e repita Respire fundo depois de equilibrar a bola nas pernas e expire quando aproximar os joelhos do peito Por fim Inspire ao estender as pernas de novo Pelo menos de novo Quando a gente está recoleção Ative as pernas Observando as pernas e selecionando os joelhos do porno Então Ah Obrigado.